A professora Luciana Cordeira, da FCA. Bom dia a todos. Essa sala devia estar cheia. Eu espero que esteja o povo nos assistindo pela web, porque o tema é de profunda importância. Falar sobre água significa falar sobre a vida. E eu agradeço essa oportunidade de ser ouvida pela casa que hoje eu trabalho, que é a minha casa, que é a Unicamp, porque eu sou professora de Direito, e não há curso de Direito na Unicamp. E ser ouvida por essa casa, pelo Pences, para poder apresentar o tema como um fórum estratégico, é fundamental. Nós devemos conhecer o que vem a ser a água, esse bem fundamental para a nossa existência. Então, a minha fala vai ser primeiro de conscientização, e com alguns aspectos legais, porque eu sou de Direito, e desde 1999 é esse o tema que eu venho me dedicando. Senhoras e senhores, algo muito importante, não dá para pensar em qualquer que seja o empreendimento, qualquer que seja a ação particular ou pública, se não levarmos em conta a questão das águas dos nossos recursos hídricos. A própria Unesco já declarou isso há muitos anos. A humanidade sabe disso há muitos anos, uma vez que escolheu viver próximo à água, e assim formou-se as civilizações ao longo da nossa história. Nós sabemos também, e eu gosto de repetir, é importante, a quantidade de água doce disponível para o ser humano e para todas as suas atividades é muito pequena. São 2,7% de água doce no planeta. Dessa, nós temos uma quantidade muito pequena, menor ainda, nos lagos e pântanos e nos rios, que são as águas disponíveis para o nosso consumo. São as águas visíveis. No entanto, também temos um percentual muito grande de 22,4% de água no subsolo. E aí vai ao encontro a fala do professor Adhemar, ao falar como é que estamos gerindo o uso do solo, porque daí vem a proteção ou não dessas águas subterrâneas. O Brasil é detentor, e olha que demais, de aproximadamente 13% da água do mundo, dessa água doce e líquida. No entanto, como é que a gente está cuidando dessa água? Nós vemos aí a questão da região sudeste, onde estamos inseridos. E em 2002, esse é o último estudo que eu encontrei, onde define a quantidade de população, área territorial e disponibilidade hídrica, feito pelo Rebouças. E ali, há 12, quase 13 anos, nós tínhamos que 42,21% da população vivia já na região sudeste. Eu tenho certeza que a população é muito maior. E somente 6% dos recursos hídricos estavam nessa região. E agora nós sabemos que é menor esse percentual. Isso tudo nos assusta, nos leva a refletir. Vamos pensar juntos. E a própria Constituição, a lei, ela diz o seguinte, que a vida é um direito fundamental. Ora, senhores. Então, dessa forma, a água é também um direito fundamental, pois sem água não há vida. E a Constituição, ela traz no seu artigo 225 uma questão muito, muito importante. Não basta ser vida, uma pseudo-vida, qualquer vida, mas uma vida saudável. É a busca da sadia qualidade de vida. Então, é necessário ter água, e água com qualidade. solidariedade. Isso é fundamental. É a única forma de termos, então, uma vida digna, como brasileiro, ou como qualquer que vive dentro desse território. Bem, o próprio Rebouças, que eu gosto muito de usar os trabalhos dele, ele nos distingue. O que é água e o que são os recursos hídricos? A água é aquele elemento natural desvinculado de qualquer uso ou utilização. É toda essa que está na natureza. Mas somente é chamado de recurso hídrico a água, quando ela tem uma... Ela é considerada como bem econômico. E é passível de utilização para tal fim. Então, quer seja, utilizemos o termo água ou recurso hídrico, ambos, se pensarmos nessa divisão, há o perigo, estão em perigo. A própria lei, ela traz, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, datada de 1997, os chamados usos prioritários dentro dos vários usos, que são os usos múltiplos da água. E esses usos prioritários, eu tenho ali o consumo humano e a desedentação de animais. E isso quando ocorre a escassez. Escassez é essa que estamos vivendo. Como é que está a questão dessa gestão para voltar essa água ao consumo humano? Esse é prioritário? É isso que está sendo feito? A distribuição dessa água, ela tem como abastecimento humano 27%, a irrigação 40%, a indústria 17%, turismo, lazer e outros usos, nós temos aqui 16%. Vejam. Agora é a hora. Precisamos de novas tecnologias para a irrigação, para o uso da água na agricultura. Precisamos de novas tecnologias para o uso da água na indústria. E, obviamente, aquilo que nós, brasileiros, estamos fazendo nessa região sudeste. O uso adequado da água em razão da quantidade que nos é disponibilizada. É muito emocionante ver, ligar a televisão e assistir a quantidade de ideias que cada um dentro da sua casa está tendo para economizar água. O próprio Johnny falou já, com a chuva de ontem, eu enchi tantos, não lembro a expressão que ele usou, eu imaginei um tubão, alguma coisa assim, mas é a verdade. Mas não basta só isso. Basta cuidar. É necessário zelar. Então, é necessário a criação de verdadeiros mecanismos de gestão da água. Porque nós vivemos um momento de crise. Nós temos uma lei que trabalha a questão dos conflitos, que traz a questão dessa gestão de forma descentralizada e participativa. O que é que você, o que eu, o que cada um de nós está fazendo, nesse momento, para essa questão dessa gestão que é descentralizada e participativa? Estamos participando efetivamente? Chega de ser mero espectador da vida. Não dá mais tempo. É hora de ser protagonista. Vamos agir. Eu vejo as pessoas, eu lembro do ano passado, protestando, discutindo a questão política, ou então da passagem de ônibus, 20 centavos. Eu não vi uma bandeira ambiental. Alunos me escreviam, mandavam e-mail, WhatsApp, professora, vem, vem para a rua. Mas não havia uma bandeira ambiental. Não havia uma bandeira pela água. Água é vida. Sem água a gente não pode nem protestar. Cadê a nossa bandeira? Há algum tempo eu fui em uma reunião de um comitê e eu não havia sido convidada. Eu vi no jornal que ia ter reunião e eu cheguei. Quando eu fui entrar, havia uma fila enorme. E a hora que eu pedi, chegou a minha vez. Eles me perguntaram qual a sua empresa, quem representa. E eu disse primeiro o meu nome. Procuraram o meu nome na lista e não encontraram. Eu não fui convidada. E aí eu continuei. Pode procurar que eu estou aí. Mas qual a empresa a senhora representa? E isso já gerou um tumulto naquele povo ali da abertura, da inscrição. Procurando, procurando o meu nome numa lista e outra. Eu falei o povo. O povo brasileiro. Eles se entreolharam, silenciaram. Ninguém riu. Isso me emocionou profundamente. Pegaram o crachá e puseram. Luciana Cordeiro. Empresa. O povo. E eu entrei. E eu assisti. E eu participei. Eu fui povo. E fui povo que ouvi. Fui povo que falei, porque eu fiz pergunta. E abriram alguns grupos para debate. E o povo participou. E eu falei. E o povo foi ouvido, porque no final do fechamento daquela reunião, sabe o que aconteceu? Duas das minhas propostas foram levadas ao final. Para constar em ata daquela reunião. E eu não me identifico como professora de direito. Eu não me identifico como advogada, consultora ambiental. Eu sou povo. Como nós somos povo. Está na hora de tomar o papel de povo. E a água merece. A vida merece. E essa gestão é, sabemos todos, descentralizada. Então, todos participam. Mas a unidade territorial é a bacia hidrográfica. Puxa, um território onde dá para ver o que está acontecendo. A vida, senhoras e senhores, a vida acontece na nossa cidade, no nosso município. É aí que a vida acontece. Dá para olhar do lado e ver como está a situação do lixo, a questão da água, do saneamento. Vocês estão fazendo isso? Como é que estamos fazendo isso? E aí, nós vamos ver que diversas e inúmeras são as fontes de contaminação da água. Inúmeras. A questão da mineração, da agricultura, dos automóveis, das indústrias. São inúmeras, inúmeras, inúmeras que vêm afetando esse bem, esse bem da vida. Eu não consigo entender, juro que eu não consigo entender desde 1999, quando eu comecei a estudar, como é que pode, se nós precisamos tanto da água, se somos tão dependentes, por que não fazemos nada? Que geração é essa que acha que a água vem da torneira? Abre a torneira e pronto, não precisa se preocupar com o que tem atrás. Não dá, tem que mudar, precisamos mudar, urge, urge uma mudança. E aí nós vamos vendo cenas como essa. E aí eu enxergo a água quando a minha rua enche. E aí eu xingo, e eu reclamo dessa água da chuva, essa bênção que vem do céu, não é? E reclamo, e reclamo, e reclamo. Mas o que eu faço? Eu até costumo dizer, conto para os meus alunos, que até para arrumar marido, eu fiz um teste da bala. Ai, sumiu. O que aconteceu? Eu fiz o teste da bala para ver se ele era um poluidor ambiental ou não. Eu entregava uma bala para o moço, eu não sei fazer funcionar aqui. Eu entregava uma bala para cada moço que eu achava interessante, e aí eu vi o que ele fazia com o papel de bala. Dependendo do que ele fizesse, eu saía com ele ou não. Até que o dia eu conheci o moço que eu casei. Eu entreguei para ele o papel de bala, eu tinha feito o teste até com o promotor de justiça, eu entreguei o papel de bala, e ele pegou, colocou no canto do bolso, continuou a conversa, e aí a gente conversou mais um pouco, e mais um pouco, e de repente ele pôs a mão no bolso, todo charmoso assim, pega o papel, olha, e caminhando ele vai, joga no lixo e volta, e eu, ai, consegui! Encontrei o homem da minha vida. Ou seja, alguém que se preocupa o que fazer com o lixo. Porque vejam aquela imagem ali, é todo o lixo depois da chuva. Deve ter muito papel de bala aí também. Isso tudo é importante. Parece risível nesse momento, mas é importante pensarmos sobre isso. A questão do saneamento, bem trazida também já pelo Ademar, como é que está essa questão? Vejam, nós temos dois em cada dois domicílios, vivem em cima do próprio esgoto. Essas são as cenas da cidade. Cadê a nossa percepção ambiental? Não conseguimos mais olhar a paisagem? Vejam, a ocupação em áreas de risco, a falta de vegetação nas áreas de preservação permanente. Cadê o cumprimento da legislação, então? Se não temos consciência, então que se cumpra a lei, está ali. Mas isso também não ocorre. Se não bastasse, as minhas queridas águas subterrâneas, que é meu trabalho, que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, tem a questão dos vários usos, a ocupação do solo, o descuidado com as atividades que vai contaminando os nossos aquíferos, tão lindamente chamados de reserva estratégica da humanidade, mas que já estão comprometidos em grande parte desse país. E aí vem a coisa mais triste, os cemitérios. Vejam, meu pai dizia o seguinte, não temos mortos. Eu morava, sou de Mariporão, de Itarrepresa Paiva Castro, ali a minha cidade foi alagada para construir a represa, e aí nós vamos ter que... Eu morava sempre em frente ao cemitério, e todo mundo ria de mim. Coitada da menina que mora em frente ao cemitério. À noite, o fantasma te puxa a perna. E meu pai me forticou, e dizendo, não, responda a todos, os mortos não podem fazer mal, os vivos, sim. Tadinho do papai. Não sabia, mas os mortos também podem fazer mal para o meio ambiente. Depois do nosso catapimba, há o necrochorume, que vai gerar uma contaminação de solo, há diversos estudos. Na má construção de cemitérios em todo o Brasil. E voltamos à escassez. Depois dessa breve, breve mesmo, esse breve exercício de conscientização, nós vamos falar que menos de 500 metros cúbicos habitante de ano significa escassez. Estudos já mostram que nós temos uma disponibilidade muito inferior a isso. E quando falamos de escassez, nós temos quatro viés a serem discutidos. É a escassez política, sobre o viés da questão política, e aí vêm as decisões. Decisões essas que interferem, sim, no planejamento, nos estudos feitos pelos técnicos, e isso é sério. A questão econômica, que também vai deixar de lado a questão da prioridade do consumo humano para as atividades que são econômicas, no total desrespeito à lei. A questão social, que afeta, é a miséria, a pobreza e a doença. A falta dessa saúde, dessa qualidade da água. E a questão ambiental, quando olhamos o todo, o todo que nos cerca. Então, aquelas imagens eram justamente para construir essa percepção. E nós, já há alguns anos, foi anunciado que na grande São Paulo já havia uma disponibilidade de 250 mil litros, habitante de ano, e no PCJ, 408. E no Oriente Médio, 450 mil litros. Desde a minha infância, eu sempre ouvi falar que lá faltava água. Senhoras e senhores, podemos afirmar, aqui falta água. Vivemos, a nossa situação é pior que no Oriente. Aí, eu encontrei, pesquisando uma linha do tempo sobre a questão da cantareira, da escassez, que em 2003, 12 de 10 de 2003, nós teríamos água se é 2010. E o que foi feito? Aqui está o sistema cantareira. Muito bem planejado, mas ele é, foi feito para a década de 70, dimensionado para aquela população, por uma, X anos, mas o aumento populacional foi muito grande na nossa região. Aqui, o esquema, essa linda represa, o sistema cantareira, são formados por várias represas, e aquela mesma imagem, um trecho ali. Em 2003, eu fui na represa em Piracaia, estava seca, e nós, no ato simbólico, fizemos um abraço. Um grupo muito grande, deram as mãos, nós tiramos uma foto do alto, foi lindo. Já havia um anúncio de que a seca viria, de que essa escassez chegaria. Aí, eu achei uma foto linda, a represa Tibainha, muito bonitinha, e lá embaixo, no dia 20 de 11 de 2014, seca. É óbvio, está chovendo, já melhorou um pouquinho a nossa situação, mas é para pensar e refletir. Aqui, algum dado, quando começa o bombeamento do segundo volume morto. Aqui, no dia 18 de 2 de 2015, já tínhamos 8,9%, ainda não fechamos o segundo volume morto, não tivemos a reposição dessa água. Alguns dados da crise da água, alguns números. dia 11 de março, tínhamos 15,6%. Dia 16 de março, ontem, 15% foi anunciado. E nós temos aí que ela se recuperou, mas ela não chegou ainda a poder já repor aqueles chamados volumes mortos que foram utilizados. Outra questão importante, eu não posso falar de qualquer recurso ambiental, de qualquer bem ambiental, dissociando dos demais elementos da natureza. Então, sem vegetação, não tem água. E esse é um estudo da SES Meta Atlântica que mostra como é que está a questão da vegetação nessa área do sistema cantareira. Eu sou de Mariporã. Nós temos uma enormidade, centenas e centenas de loteamentos clandestinos, só na minha cidade. A situação é grave. As pessoas, 80% do município é a área de Manancial. Nós tínhamos uma terra lá que vendemos recentemente, que sempre brotou água. Nós tínhamos três nascentes. Toda a vizinhança servia dessa água, secou absolutamente tudo, toda a região. Mas uma das questões sérias não é só a climática, mas também a ausência da vegetação. Estudos já mostram que os rios voadores, eles existem, existem, são importantes, e é importante que se analise essa questão em conjunto. E aí nós temos que esses rios aéreos vão trazer água da Amazônia para a região sul e sudeste. Sem a vegetação, sem a floresta lá, a água também acaba. São questões sérias que eu estou colocando para debate, para discussão e para um olhar técnico. Como eu disse, eu sou do meio jurídico e a questão legal, eu não quero ser enfadonha ao trazer isso. Nós temos também a suspensão de outorgas, ou seja, da autorização do uso da água dos rios superficiais da União dentro da nossa bacia, como também da água superficial e subterrânea por portaria do Daê também na nossa bacia. Aí nós temos uma proposta para o colapso da Cantareira. Essa proposta é trazer a água do Paraíba do Sul para cá, quer dizer, tirar de um, esvaziar, você cobrir um santo e descobrir outro. E aí nós temos que em novembro de 2014 foi assinado um acordo a contra gosto, obviamente, pelos outros governadores para poder acudir a São Paulo, permitindo a contratação. E a notícia do dia 14 é que essa contratação, que é ser emergencial, no mesmo modo das obras do PAC, teve um problema com a licitação. Um problema é esse que agora travou tudo e a gente vai ter uma demora muito maior para conseguir essa contatação. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a oportunidade de falar com vocês. Eu gosto sempre de trazer isso para pensar, depois a gente discute lei. Nós teremos uma oportunidade de estar aqui dois dias discutindo esse tema, vários palestrantes de áreas técnicas e jurídicas que vão estar complementando esses dados que eu trouxe. E aí, só para fechar, se o professor Júlio me permite, quero fazer autopropaganda. Eu tenho dois livros sobre águas jurídicas, um que fala da legislação de política nacional de recursos hídricos e outro de águas subterrâneas, a questão do uso do solo. E aí, agora que está nascendo a minha filhinha, que é a Clara, gotinha d'água, que agora em maio eu acho que está pronto, é um livro infantil, é lindo, muito bonitinho, para os filhos lerem e educarem seus pais. E uma cartilha que eu estou fazendo, que é a cidadania para a água, um olhar para as águas e a ideia de construir uma cidadania, tornarmos verdadeiramente protagonistas nessa questão. Então, esses dois, eu acredito que em maio já está pronto, professor. Obrigada e um bom evento para todos. Obrigada. 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 Obrigada.